O capítulo 2 do profeta Daniel, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Daniel, capítulo 2, dando continuidade à mensagem que nós iniciamos no outro dia neste capítulo, de sorte que o tema é o mesmo, o reino eterno de Deus suplantará os reinos humanos. O reino eterno de Deus suplantará os reinos humanos. Como o capítulo é uma mensagem única, o tema é o mesmo. E nós fizemos uma abordagem do versículo 1 até o versículo de número 23. Hoje nós vamos nos concentrar na segunda parte deste capítulo, versículo 24, ao versículo de número 49. Leio com você, introdutoriamente, o versículo 36, e o finalzinho do versículo de número 45, e depois você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos nos ater aos versículos 24 até o versículo de número 49. Está escrito assim no versículo 36 do capítulo 2. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Versículo 45, o finalzinho do versículo, diz assim, Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Tudo começou com o sono de um rei que teve um sonho, e um sonho que gerou uma insônia, uma inquietação no coração do rei. Um homem que foi dormir pensando como seria o futuro. E por conta dessas inquietações que assaltavam o seu coração, ele dorme e ao dormir tem um sonho. E ao acordar ele não se lembra, esse é o meu entendimento desse texto, e ele procura os seus magos, os seus sábios, e os magos revelam a sua limitação. Eles entendem que eles não têm competência para trazer para o rei aquela imagem que ele teve, que ele não se recorda. Eles até tentam dissuadir ou persuadir o rei para que conte o sonho, para que eles possam interpretar o sonho. Mas o rei, com isso, fica furioso. Ele oferece honrarias presentes para estimular os sábios, mas os sábios percebem que eles não têm condição de fazê-lo, e com isso ele cria um decreto, um decreto de morte, e dá ordem ao seu comandante para que execute todos os seus sábios. Até então, Daniel e os seus amigos não estavam na cena daquele primeiro momento, e eles são trazidos também, e dentro desse contexto em que se instala a tensão, em que se instala uma situação dramática, os jovens ali, diante daquele comandante, Daniel pergunta o que está acontecendo, porque ele não tem conhecimento do porquê daquele decreto. Arioque, portanto, o comandante, conta o que está acontecendo, e Daniel, então, tem uma iniciativa, pede uma audiência com o rei, e ele diz ao rei que ele a interpretará, e que ele trará para o rei o sonho. Ele está confiante. Ele já experimentou, num outro momento, essa manifestação da bondade de Deus, dentro disso que nós chamamos de tempo, de pouco tempo. E, com isso, ele, então, convida os seus amigos, os seus irmãos, para que orem com ele, para que se juntem a ele em oração. Como é importante, irmãos, nos dias difíceis, nos dias maus, ter gente para orar conosco. Os seus irmãos oram, juntamente com Daniel, e Daniel vai dormir sossegadamente, o rei está inquieto, e Daniel está com o coração sossegado, em paz, descansado em Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel e dos seus irmãos, e respondeu a Daniel, dando, portanto, a Daniel a capacidade de ver o sonho, como que num filme, que vai sendo passado diante dos olhos de Daniel, e, juntamente com o sonho, a interpretação. Com isso, Daniel agradece a Deus, louva o Senhor, porque reconhece que Deus é o Senhor da história, que Deus é o Senhor que pode descortinar os mistérios escondidos, para que venham e sejam conhecidos das pessoas. E, diante disso, depois desse momento de adoração, de louvor, Daniel, então, está pronto a comparecer, a pedir uma segunda audiência com o rei, para, finalmente, contar ao rei o sonho e, consequentemente, a sua interpretação. Então, eu chamo a você para que nos voltemos para o versículo de número 24, nesta noite, ou neste início de noite, finalzinho de tarde, nós vamos destacar aqui quatro verdades nessa narrativa final deste capítulo. E a primeira verdade que nós vamos destacar, que se encontra nos versículos 24 a 30, é o crédito transferido. O crédito transferido, o sonho revelado, o sonho interpretado e o resultado da mensagem do sonho interpretado. São essas quatro verdades que nós vamos trabalhar e percebendo, portanto, a conexão cristocêntrica da mensagem do sonho e sua interpretação. Versículo 24. Diz assim, E por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, Não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, Achei um dentre os filhos dos judeus ou dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsassá, Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, O mistério que o rei exige nem encantadores nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas estando tu ó rei no teu leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto aquele pois que revela mistérios te revelou o que há de ser e a mim me foi dado ou me foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente diz a palavra de Deus o crédito transferido o crédito precisa ser transferido meus irmãos a tendência humana é buscar o reconhecimento faz parte das nossas aspirações dentro de determinados contextos e dentro de algumas das nossas realizações sermos reconhecidos e ao sermos reconhecidos recebemos destaque em relação as outras pessoas eu duvido muito se você nunca fez isso talvez nunca verbalizou mas certamente você de alguma forma com as suas atitudes com as suas ações já buscou receber o tapa nas costas o reconhecimento o abraço o aplauso que fizesse com que você fosse destacado em relação aos outros e talvez por conta disso e batesse no peito dizendo eu sou o cara eu sou o cara vocês viram o que eu fiz vocês perceberam a minha competência em relação aos outros vocês viram o quão habilitado eu sou e as capacidades que eu tenho supera ou superam em muito a dos outros você vai perceber que quando Daniel tem esse contato novamente com esse comandante com essa autoridade arioque ele diz que é para introduzi-lo à presença do rei que é para suspender o decreto para não matar os sábios você vai perceber que arioque ele tem uma iniciativa imediata nós podemos constatar isso no versículo 25 nós lemos então arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse veja só o que ele diz achei um dentre os filhos dos cativos de Judá o qual revelará ao rei a interpretação ele não achou Daniel ele não estava à procura de Daniel ele não fez um levantamento do currículo de Daniel mas quando Daniel comparece e diz que tem a mensagem que o rei está à procura ele diz que é ele que achou ele está interessado em que dentro desse contexto em que ele é autoridade que o rei faça menção acerca dele que competência esse homem tem que diligência ele empreendeu para descobrir este cativo para trazer sossego à minha alma trazer solução ao meu problema sanar aquilo que traz inquietação e insônia todavia meus irmãos nós vemos que a atitude de Daniel é completamente distinta este homem não toma o crédito que não lhe pertence Daniel é um homem de uma humildade que sobrepõe a essas atitudes desta autoridade você vai perceber que neste contato em que o rei faz perguntas a ele no versículo 26 podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação Daniel bem que poderia ter dito de modo rápido sim claro que posso é por isso que eu vim aqui mas Daniel não usurpa aquilo que não lhe pertence ele não se apropia daquilo que não lhe é de direito Daniel transfere o crédito para outra pessoa Daniel se dirige ao rei respeitosamente e ele responde ao rei nesses termos o mistério que o rei exige e ele vai dizer não está na orçada humana não está na capacidade humana nem encantadores nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei ninguém ninguém e aí Daniel transfere a glória que é devida para aquele que é senhor da história para aquele que é senhor nos céus e na terra para aquele que tem condição de revelar os mistérios e que por sua graça revelou o mistério escondido mas há um Deus no céu diz Daniel o qual revela os mistérios pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas transferência de crédito meus irmãos sabe o que que Daniel compreendeu Daniel compreendeu algo que nós precisamos compreender o instrumento não é melhor do que aquele que instrumentaliza o instrumento o instrumento Daniel compreendeu que ele era apenas um instrumento você pode ter o melhor violão que marca esse violão deve ser uma excelente marca eu não entendo nada mas deve ser uma boa marca nós temos um excelente piano mas se não tiver uma pessoa para utilizar o instrumento isso não serve de nada isso não serve para nada pode ter a melhor marca pode ter a melhor utilidade mas se não tiver alguém com maestria alguém que está acima do instrumento o instrumento para nada serve Daniel compreende isso ele entende que nessa história ele é instrumento e o que aconteceu é que ele foi instrumentalizado ele foi usado por Deus mas nós temos uma predisposição de buscar reconhecimento de tomar para nós os créditos de trazer glória para o nosso próprio nome nós queremos construir a nossa própria história nós queremos heregir o nosso próprio trono mas isso não é certo isso é pecaminoso diante das capacidades que Deus te deu das habilidades que Deus te concedeu nunca usurpe aquilo que é devido a Deus aprenda a transferir para Deus a glória que é dele porque Deus não divide a sua glória com ninguém Daniel conhece o caminho Daniel sabe que tem alguém acima dele e que essa pessoa que está acima dele na história resolve usar pessoas pessoas frágeis vasos de barro para que a glória do seu nome seja conhecida e seja reverenciada em segundo lugar nós vemos então finalmente o sonho revelado depois de dizer isso depois de trazer esses esclarecimentos para que o rei não coloque a sua confiança para que o rei não deposite a sua fé em Daniel não faça de Daniel uma divindade Daniel então adentra definitivamente no sonho o sonho revelado versículo 31 até o versículo de número 36 na parte A tu ó rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua esta que era imensa preste atenção na descrição da estátua que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível uma tradução também possível é amedrontadora a cabeça era de fino ouro o peito e os braços de prata o ventre e os quadris de bronze as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro quando estava olhando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou então foi juntamente esmiuçado o ferro o barro o bronze a prata e o ouro os quais se fizeram como a palhas das eiras do estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra este é o sonho diz Daniel irmãos eu fico na minha capacidade imaginativa fértil que é eu fico imaginando o rei à medida que Daniel vai contando os detalhes do sonho você já se esqueceu de alguma coisa e de repente alguém começa a contar um trechinho da história e tudo aquilo que você já não recordava mais aquilo vem sendo trazido novamente à tona os detalhes de coisas que você já não se recordava imagine você Daniel diante deste homem o homem mais poderoso do mundo de então um homem que estava padecendo de insônia e agora Daniel está diante dele será que Daniel tem mesmo a resposta e Daniel começa a trazer os detalhes olha rei o que aconteceu foi isso e eu imagino que ele ia acenando e falando como que confirmando é isso mesmo é isso mesmo é desse jeito é dessa maneira dentro desse contexto em que as escrituras o registro deste momento específico singular na história do povo de Deus de uma verdade que tanto vai ser contada para acalmar o coração do rei mas de uma verdade também que terá um alcance para consolar o coração dos cativos porque este sonho juntamente com a sua interpretação não é uma verdade isolada dos acontecimentos históricos daquilo que o povo de Deus estava experimentando não é algo que foi dado ao rei e que por sua vez vem como instrumento ou canal utilizado como profeta Daniel e que terá o seu alcance para que o povo de Deus saiba que existe alguém que está conduzindo essas coisas que existe alguém que está dirigindo todas as coisas e à medida que ele conta o sonho irmãos diz aí o texto que a a estátua era grande era imensa de extraordinário esplendor e ao mesmo tempo tinha uma aparência terrível e o que é amedrontador dentro daquilo que o rei viu e que agora é recontado por Daniel é que ela com toda essa pompa com a parte que é ouro prata bronze ferro e barro é que de repente ele vê que uma pedra é cortada e é arremessada contra a estátua eu tenho um irmão que ele trabalhou em pedreira e a função dele era chamado lá isso ele que me contou ele era o marteleteiro eu não sei quantos aqui sabem o que é isso eu não sabia até recentemente o marteleteiro é aquele sujeito que sobe nas pedreiras e ele vai como que fazendo furos sujeito a perder inclusive a vida e é um serviço dificílimo cujo objetivo é colocar depois naquele furo naquele buraco as dinamites e ele vai fazendo orientado obviamente pela pessoa responsável ou engenheiro para que depois da explosão aquele bloco seja cortado e aqueles pedaços saem para depois extrair aquele bloco meu irmão dizia que isso leva tempo às vezes dias o acesso é difícil e aqui não Daniel diz que uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos humana de algo que está fora da esfera e da competência e do poder dos homens e daqueles que se julgam importantes eu penso talvez talvez existam outras mas de estátuas que nós conhecemos que tem a sua imponência talvez a estátua da liberdade talvez no nosso no nosso país com certeza o Cristo redentor no Rio de Janeiro mas eu imagino mas eu imagino que essas estátuas que nós conhecemos imaginam com certeza não chegava nem perto daquilo que o rei contemplou em seu sonho e que agora Daniel reconta com detalhes o acontecimento e daí nós chegamos a terceira verdade que a interpretação do sonho o sonho interpretado finalzinho do versículo 36 até o versículo de número 45 acompanhe-me na leitura do texto diz assim e também a sua interpretação diremos ao rei Daniel é muito organizado com a forma didática de ensinar de trazer as verdades ele conta o sonho e fala bom essa é a primeira parte com fidelidade e agora a segunda parte a interpretação tu o rei rei de reis a quem o Deus do céu conferiu o reino o poder a força e a glória a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem e os animais do campo as aves dos céus para que dominasses sobre todos eles tu és a cabeça de ouro depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze o qual terá domínio sobre toda a terra o quarto reino será forte como o ferro pois o ferro a tudo quebra e esmiúça como o ferro quebra todas as coisas assim ele fará em pedaços e esmiúçará quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de olheiro e em parte de ferro será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro pois que viste o ferro misturado com barro de lodo como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo mistura-se-ão mediante casamento mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro preste atenção nisso aqui irmãos mas nos diz desses reis o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre como o viste que do monte foi cortado uma pedra sem o auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro o bronze o barro a prata e o ouro o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente certo é o sonho e fiel a sua interpretação bendito seja Deus nós somos levados por conta da figura da estátua a pensar na existência de quantos reinos quantos reinos quatro mas quantos reinos é contemplado na interpretação cinco nós sabemos o que representa o primeiro e nós sabemos qual é o último o quinto os outros três o segundo o terceiro e o quarto há muitas discussões há opiniões conservadoras de teólogos reformados ortodoxos que entendem o seguinte o primeiro reino nós já sabemos qual é é o reino da Babilônia é o reino de Nabucodonosor a quem Daniel diz aqui que este reino que essa pompa que esse poder que essas conquistas que ele tem inclusive preste atenção nisso irmãos digno de nota é que Daniel quando faz menção do governo de Nabucodonosor ele chega a tomar ou se apropriar de elementos que faz parte da teologia da criação fala que ele tem inclusive governo vocês estão me entendendo que ele tem governo e poder sobre animais sobre aves como que mostrando e realçando esse aspecto da presença da imagem e semelhança de Deus em nós e neste homem não é diferente Daniel constata isso Daniel frise isso para mostrar que todas as conquistas são oriundas do aspecto de que Deus no exercício da sua graça o deu capacidade de conquistar e de expandir o seu reino este reino está resolvido a interpretação não é verdade? tu és a cabeça de ouro está claro as opiniões divergem portanto quanto aos outros os outros reinos o segundo o terceiro e o quarto um grupo pensa o seguinte não o segundo reino o segundo reino tem a ver com os medos o terceiro os persas o quarto com Alexandre um outro grupo vai dizer não o segundo reino é o medos persas o terceiro é Alexandre e o quarto são generais de Alexandre depois que ele morreu aos 33 anos de sua vasta conquista do império grego ele então é dividido o quarto é o dele mas a interpretação conservadora e o comungo dela vai dizer o seguinte que o terceiro é o medos e persas o segundo na verdade o terceiro é o reino grego por meio de Alexandre o grande e o quarto império romano essa é a interpretação conservadora mas qual o perigo de nos atermos e se nós no nosso modo de ler de tentar interpretar se nós nos avançarmos aos detalhes nós corremos o risco de perdermos o cerne da mensagem é como interpretar parábolas quem vai interpretar parábolas não pode se ater aos detalhes do arranjo da estrutura literária da parábola senão ele se perde senão ele acaba criando alegorias e perdendo o fio da meada e trazer a mensagem central que se encontra nas parábolas da mesma sorte nós sabemos que a mensagem e a interpretação vem para dizer que os reinos humanos eles entrarão em colapso eles passarão por um processo de deteriorização eles não subsistirão nem o de Nabucodonosor com todo o seu poder nem o segundo nem o terceiro e muito menos o quarto cada qual com as suas distinções cada qual com as suas características mas nenhum sequer subsistirá mas haverá um o quinto reino a esse nós sabemos quem é o rei deste reino este subsistirá para sempre este é permanente este acontece não por conta da engiosidade humana não por conta do poder dos homens mas por conta da sua força que emana dos céus este reino se espante este reino se estabelece este reino tem um alcance extraordinário porque ele alcança não só um contexto geográfico mas toda a terra ele vai enchendo ele vai se expandindo por todos os territórios é esse reino é a mensagem deste reino que os irmãos de Daniel precisavam ouvir é a mensagem deste reino que os filhos de Abraão de Isaac de Jacó que estavam no cativeiro precisavam escutar porque as vezes olhamos e eles também olhavam naquele momento para essa esfera terrena para essas malignidades que acontecem para as hostilidades e impiedades praticadas por parte dos tiranos e a gente se frustra e a gente se decepciona e a gente fica batido e então é necessário ouvir haverá um reino que vai ser instalado não por força do homem não por conta da mão do homem mas pela mão de Deus e este sim é eterno este não será vencido agora preste atenção meu irmão minha irmã a compreensão da chegada do quinto reino ela deve nos alertar para duas coisas preste atenção nisso a primeira coisa é no que tange ao sofrimento a compreensão da chegada do quinto reino deve te levar e deve te lembrar sobre a compreensão do sofrimento o sofrimento vai acabar o sofrimento vai passar o sofrimento não vai durar eternamente é preciso compreender isso você precisa se recordar disso porque se você não for recordado se você não abrigar essas verdades no seu coração na sua mente quando o sofrimento se instala você se perde você se definha as suas forças se esvaem você fica amuado você fica cabisbaixo você não consegue olhar para a realidade acima desta realidade que nós contemplamos e realizamos as nossas atividades os irmãos de Daniel precisavam ouvir isso eles sofriam irmãos era difícil era difícil para eles dentro daquele contexto retirado da sua terra do convívio com seus irmãos sofrendo vivendo debaixo de uma tirania eles precisavam entender que a instalação de um reino eterno vai exterminar definitivamente com sofrimento segunda coisa que é uma mensagem que alcança de modo principal o rei Nabucodonosor mas também alcançou os irmãos Daniel e que serve para nós é o seguinte lembre-se que as suas conquistas que o status que porventura Deus te conceder nessa vida também vai acabar não pense que as suas conquistas não pense que os seus projetos não pense que os seus sonhos são eternos não são se você caminha nessa estrada da vida pensando que as coisas materiais vão te dar segurança você está enganado essas coisas vão acabar Nabucodonosor era o homem mais importante a sua conquista era extraordinária mas a mensagem que Daniel traz para ele faz com que ele seja recordado que vai acabar o seu reino que a cabeça de ouro não vai ficar nem pó para de ser materialista meu irmão para de ser materialista minha irmã para de se apegar às coisas deste mundo conquiste usufrua mas não bote o teu coração nessas coisas é John Pipe que disse no livro que era chamado antigamente de teologia da alegria e que agora eu acho que a tradução acho não com certeza a tradução é em busca de Deus ele diz o seguinte em funeral não tem carro a riboque quando você morre fica tudo aí inclusive às vezes serve de muitas brigas para a família lamentavelmente lamentavelmente a pedra que é cortada sem o auxílio de mão ela ataca ela é lançada arremessada e ela ataca os pés porque você vai perceber que na linguagem que Daniel utiliza nessa parte que faz a ligação da perna com o pé que é o tornozelo que nós chamamos é ali que ela atinge porque ali há a junção de barro e de ferro e ao atacar aquele momento que revela a fragilidade sucumbe tudo toda a estátua da cabeça aos pés cabeça de ouro parte de prata parte de bronze ferro barro tudo vira pó tudo vira pó a mensagem vem na sua interpretação para falar de cinco reinos quatro são reinos humanos quinto é um reino eterno o que ela nos ensina que o sofrimento não dura eternamente o que ela nos ensina e nos alerta lembre-se que as conquistas dessa vida acabarão também bote os seus olhos na eternidade cumpra a sua missão usufrua coma o melhor dessa vida que Deus lhe der beba e leva o pastor também para comer com você piadinha de pastor um negócio sem graça né resultado da mensagem resultado da mensagem versículo 46 a 49 lembre-se do finalzinho do versículo 45 certo é o sonho e fiel a sua interpretação é como se Daniel estivesse dizendo olha o sonho é fiel e a interpretação igualmente e aí qual o resultado da mensagem então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes disse o rei a Daniel preste atenção nisso aqui irmãos veja o contraste disso aqui do que Daniel disse quem é o rei lá no versículo de número 37 disse o rei a Daniel certamente certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o senhor senhor de quem o senhor dos reis olha o que esse homem a que conclusão ele está chegando e o revelador de mistérios pois pudeste revelar este mistério então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia a pedido de Daniel constituiu o rei Sadraque Mesaque Abednego sobre os negócios da província da Babilônia Daniel porém permaneceu na corte do rei o homem mais importante da terra está impactado durante um tempo em silêncio diante da mensagem que ele escuta que diz respeito às suas preocupações quanto ao futuro ele vai perceber o seguinte olha eu não tenho controle nenhum sobre a história conquanto muitas conquistas conquanto muita pompa muito poder muita glória no meu governo mas eu não tenho controle sobre absolutamente nada ele se curva diante do profeta de Deus não me pergunte porque que Daniel aceitou que ele ficasse curvado diante dele talvez Daniel diante da autoridade não quisesse momentaneamente ali confrontar diante daquela situação eu não sei o certo é que ele se curva e talvez por conta de ser Daniel mensageiro de Deus mas ao fazê-lo o que sobressai o que nós precisamos atentar e perceber aqui é que este homem ele reconhece a superioridade de Deus sobre as suas divindades pagãs Deus é Deus dos deuses sobre o seu governo que é muita coisa conforme nós vimos conforme nós vimos lá no versículo 37 tu ó rei rei de reis ele é rei de reis mas o Deus de Daniel é o senhor dos reis é superior é singular é exaltado acima de tudo e todos além disso nessa dinâmica nessa reação nessa atitude e ações do rei ele promove a Daniel presenteia Daniel coloca Daniel num posto mais elevado dentro do seu governo mas o que é impressionante é que ele atende o pedido de Daniel irmãos eu fico impressionado porque se você olhar eu procurei não me ater aos detalhes mas no argumento de Daniel da revelação do sonho e da interpretação se você ler atentamente você vai perceber que Daniel atribui a essa a essa revelação do mistério a parceria com seus amigos nós nós é um homem extraordinário quando é guindado a uma posição elevada ele se lembra da equipe que estava com ele ele pede ao rei para que o rei também promova os seus irmãos não é egoísta quer ver também os seus se dando bem na vida avançando também fazendo conquistas meus irmãos nós precisamos aprender com essas verdades que nós encontramos nas escrituras nós precisamos também aprender a abençoar as pessoas que caminham conosco as pessoas que fazem parte da equipe conosco as pessoas que oram conosco as pessoas que dão ombro para nós nós precisamos reconhecer e na medida possível abençoá-las mas eu concluo preciso concluir porque essa mensagem não é uma mensagem sobre Daniel essa mensagem é sobre a rocha da nossa salvação essa mensagem é sobre uma outra pessoa nessa figura de uma pedra que é cortada de uma pedra que é arremessada para derrubar a estátua de um reino que cresce que se espante isso tem a ver com uma outra pessoa uma pessoa que era guardada pelos irmãos de Daniel pelos cativos que estavam na Babilônia e nesse sentido meus irmãos eu passo a destacar e rememorar alguma coisa que nós já vimos que o método que Deus utilizou para trazer a tono mistério oculto foi o sonho entretanto na plenitude dos tempos o filho de Deus nasceu de mulher nasceu sob a lei e o método que Deus revelou ou utilizou para revelar a chegada do seu reino agora não é um sonho ou sono ou sonho melhor dizendo mas é o seu filho eterno que se encarnou que dá agora portanto a instalação do reino de Deus porque ao revelar a chegada do reino de Deus Jesus revela o pai e revela a si mesmo como sendo o Emmanuel o Deus conosco e agora o evangelho da paz nos é trazido por conta da revelação de Jesus de sorte que o senhor Jesus disse quem vê a mim vê o pai quem conhece a mim conhecem o pai é um método mais excelente porque é no filho de Deus que as coisas agora são descortinadas a instalação do reino de Deus teve início portanto por ocasião da encarnação do verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de verdade e de graça fui por ocasião daqueles pastores que estavam nas campinas do Jordão ou nas campinas de Belém melhor dizendo em que eles ouviram a música de um coro celestial glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem ali o reino de Deus estava chegando louvado seja Deus mas o reino de Deus ele também ele demonstra o seu aspecto expansionista de modo analógico há uma parábola que o senhor Jesus conta que o reino de Deus é como uma semente que brota e vira uma árvore e essa árvore dá abrigo a pássaros e ela tem galhos e ela vai se estendendo o reino de Deus chegou e ele está sendo expandido e ele acontece a sua dinâmica de expansão acontece por meio da missão da igreja da pregação do evangelho ele vai enchendo ele está enchendo toda a terra meus irmãos e nada nem ninguém pode deter a expansão do reino de Deus bendito seja o senhor o reino de Deus também tem o seu aspecto da trilogia ou da tipologia porque diz a bíblia que quem cair sobre aquela pedra vai tornar-se em pedaço e aquela pedra sobre quem ela cair vai virar pó numa parábola isso era uma tipologia do final da mensagem de Daniel Jesus Cristo é a pedra Jesus Cristo é a demonstração da chegada do reino de Deus Jesus Cristo é o contraste entre a fraqueza humana e a onipotência de Deus mas eu preciso terminar dizendo o seguinte o reino de Deus já chegou entretanto o rei que comanda este reino ele teve que morrer ele teve que morrer para comprar um povo escravizado mas a diferença deste rei que tem a primazia deste reino eterno ele é poderoso sabe por que irmãos sabe por que ele é distinto de todos os reinos sabe por que ele é distinto de Nabucodonosor sabe por que ele é distinto de Dario de Alexandre o Grande sabe por que ele é distinto dos Césares porque ele venceu o mundo ele venceu o diabo e ele venceu aquilo que causa mais pavor no homem ele venceu a morte ele é poderoso porque ele venceu a morte e portanto pode salvar a todos aqueles que se achegam a ele e que creem no seu glorioso nome os outros reis com quanto tinha a sua pompa dos seus reinos eles morreram eles não puderam dar continuidade aos seus reinos porque a morte os venceu mas o nosso rei ele venceu a morte e portanto dá segurança e assegura que o seu reino portanto é instalado definitivamente porque a morte não pode detê-lo ele está vivo ele está sentado à direita do pai de onde virá para nos buscar o reino de Deus o reino eterno de Deus suplantará e tem suplantado os reinos humanos convido Paulo para que cante mais uma música mais uma música para então orarmos ao Senhor nosso Deus de Deus Obrigado.